A todo momento eu sei que Deus está pensando em mim É um amor tão grande, eterno que nunca vai ter fim Entreguei a vida e o meu futuro em suas mãos Vivo só cantando, eu estou morando em seu coração Amo tanto ele, eu sou filho dele Ele é meu amigo, é o motivo da minha satisfação Tô pensando ele, cantando pra ele Não tô preocupado, eu estou guardado em seu coração Eu quero ver quem vai mexer com alguém que mora No coração de Deus, no coração de Deus Tem anos para proteger aquele que mora No coração de Deus No coração de Deus Amo tanto ele, eu sou filho dele Ele é meu amigo, é o motivo da minha satisfação Tô pensando ele, cantando pra ele Não tô preocupado, eu estou guardado em seu coração Eu quero ver quem vai mexer com alguém que mora No coração de Deus No coração de Deus Tem anos para proteger aquele que mora No coração de Deus Eu quero ver quem vai mexer com alguém que mora No coração de Deus No coração de Deus Tem anos para proteger aquele que mora No coração de Deus 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 De Deus De Deus